Tudo o que você precisa saber sobre o concurso da ESPCEC será falado aqui nesse vídeo. Então já chega destruindo o like, já chega se inscrevendo no canal, porque aqui você sabe, né, no canal do 8.000, é o local mais visurado pra você que quer se tornar um militar de carreira das Forças Armadas. Se você já pensou, se você já sonhou em se tornar um militar das Forças Armadas, você tá no lugar certo. Então, nesse vídeo aqui, a gente vai falar sobre concurso da Escola Preparatória de Cadetes do Exército. Vem comigo! Então vamos lá! ESPCEC, como eu já falei, é a Escola Preparatória de Cadetes do Exército. Pra quem é o concurso da ESPCEC? É pra aquela pessoa que quer se tornar um oficial combatente de carreira. Então, nós temos dentro das Forças Armadas, nós temos os praças, né, temos os sargentos, os soldados, os cabos, e nós temos os oficiais, tenente, capitão, major, coronel. Pra você se tornar um oficial de carreira, ou seja, você não vai ser um militar temporário, você tem que ingressar através do concurso da ESPCEC. Essa é a primeira coisa que você tem que saber. Se eu quero ser oficial combatente de carreira, eu tenho que fazer o concurso da ESPCEC. Só que a formação do oficial combatente de carreira não é só na ESPCEC. Você faz o concurso da ESPCEC e aí, se você for aprovado em todas as etapas do concurso, que daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso, você vai passar um ano na ESPCEC e mais quatro anos na Academia Militada das Agulhas Negras. A formação dura cinco anos, sendo que o primeiro ano é na ESPCEC e os outros quatro anos é na AMAN, na Academia Militada das Agulhas Negras. Enquanto a ESPCEC fica localizada em Campinas, a AMAN fica localizada em Resende, no interior do estado do Rio de Janeiro, beleza? Então, entendeu? É assim que funciona a formação do oficial. Cinco anos, um ano na ESPCEC, quatro anos na AMAN. Tudo bem, agora, e o concurso, Tiago? Como que eu faço, como que eu sei se eu posso fazer ou não o concurso da ESPCEC? Primeira coisa, limite de idade. Você pode fazer o concurso da ESPCEC desde os seus 17 anos de idade. Na verdade, desde os seus 16 anos de idade. Porque se você olhar lá no edital, você vai ver o seguinte, tem lá de 17 até 22 anos de idade, até 31 de dezembro do ano da matrícula. E o que é que isso significa? Vamos lá, o concurso geralmente acontece em um ano. Quem é aprovado faz a matrícula no ano seguinte. Ou seja, no ano da matrícula, você tem que ter, na mínima, 17 anos de idade. Isso quer dizer que se você tiver 16 anos no ano que você vai fazer a prova, você já pode fazer. Então, se você tem 16 anos de idade, você já pode fazer a prova da ESPCEC. Combinado? Entendido? Outra coisa também, Thiago, qual é o último ano que eu posso fazer a prova da ESPCEC? É o ano em que você completa 21 anos. Por quê? Porque, lembra, a prova é em um ano e a matrícula é só no ano seguinte, quando você não pode ter mais de 22 anos, tá bom? E o que mais que eu tenho que saber? Você tem que saber que o concurso acontece todos os anos. Se você estiver no seu terceiro ano do ensino médio, você já pode fazer a prova do concurso da ESPCEC. Ué, Thiago, mas eu vi no edital que precisa de ensino médio completo. Precisa, mas você só precisa do ensino médio completo no ano da sua matrícula, que é no ano seguinte. No ano que você faz a prova, você pode sim estar no seu terceiro ano do ensino médio. Se você tem 16 anos e está no terceiro ano do ensino médio, você já pode fazer a prova da ESPCEC. Entendido? Agora, vamos lá. O que é que cai no concurso da ESPCEC? Cai direito? Cai informática? Cai raciocínio lógico? E a resposta é não. Não caem essas matérias. O que cai são matérias de nível médio. Português, matemática, física, química, história, geografia, literatura, inglês e redação. São essas as matérias que vão cair no concurso da ESPCEC. Isso é uma vantagem para você, principalmente para você que já é um bom aluno do ensino médio, porque você vai aproveitar tudo aquilo que você estudou para fazer o concurso. Thiago, eu não sou um bom aluno. E aí? Ah, meu pequeno cada um, eu também não era um bom aluno. Porém, você pode sim, inclusive o Elite 1000 está aqui para te ajudar nisso. Você pode construir de novo a sua base. Você pode estudar e ser aprovado em um concurso público como o da ESPCEC, tá bom? Então, fica com a gente que a gente vai te ajudar sim a realizar o teu sonho. Inclusive, no link aqui abaixo, você pode ver o nosso curso. Pode entender como que funciona para você estudar como Elite 1000, fazendo parte da tropa Elite 1000. Tudo bem? Beleza. Então, eu faço a prova da ESPCEC. Passei, estou aprovado, vou lá para a ESPCEC? Não. Concurso militar não é assim que funciona. Um concurso militar, como o da ESPCEC, tem mais de uma etapa. A primeira etapa é o exame intelectual. São as provas, essas que eu falei para você, de português, matemática, física, química e tudo mais. É realizado em dois dias, geralmente num sábado e num domingo. Porém, quem é aprovado nessa prova, nesse teste intelectual, nesse exame intelectual, vai passar agora pelas próximas etapas, que são inspeção de saúde, onde você vai ter que apresentar uma série de exames para mostrar lá que realmente você tem uma saúde condizente com a atividade militar. Depois disso, você vai ter as suas testes físicos. Então, você vai fazer uma série de testes de flexão, de barra, de corrida, para realmente provar que você está apto fisicamente a ingressar na ESPCEC. Também tem avaliação psicológica, tem entrevistas. Ou seja, o concurso da ESPCEC é um concurso bem completo. É muito diferente de um vestibular, onde você simplesmente faz uma prova, passou, beleza, se matricula. Não, tem outras etapas e é por isso que é importante você se preparar para todas essas etapas. Inclusive, no Elite New, nós temos essa preparação completa. Nós temos um curso onde você vai se preparar para o exame intelectual e você também vai ter orientações através de uma rotina, um programa de treinamento para você se preparar para o táxi. Além de termos também um acompanhamento, uma mentoria com os nossos alunos, onde você pode ter acesso a conhecimentos que serão importantes para você, não somente na sua formação, mas também na sua carreira. No Elite New, a gente está preocupado com a sua carreira, não só com a sua aprovação no exame intelectual. Tá bom? Então, vamos lá. Resumindo, como é que funciona? Quero ingressar na SpaceX porque eu quero me tornar um oficial combatente de carreira. Para passar na SpaceX, eu tenho que fazer concurso. Eu posso fazer o concurso já a partir dos 16 anos até o ano em que eu faço 21 anos de idade. Essa prova, como eu falei, acontece todos os anos e o que cai nela? Português, matemática, física, química, história, geografia, literatura, redação e inglês. E eu também tenho as outras etapas do concurso para fazer. A formação do oficial, lembrando, são 5 anos, 1 ano na SpaceX, 4 anos na mão. Então, o básico que você precisa saber para ingressar na SpaceX, aliás, para entender o que é a SpaceX, é isso, tá? E se você quer se preparar para esse concurso, vem com a gente, vem com a Tropa Elite New. Nós temos um curso preparatório completo para você. O primeiro link aqui na descrição para você ver como funciona, entender porque nós podemos te ajudar a realizar esse teu sonho, tá bom? Não adianta nada você ficar aí só vendo vídeos, só sonhando com isso e não tomar uma atitude, não tomar a decisão de começar a se preparar para esse concurso, que é difícil sim, né? Afinal de contas, tudo que é bom na vida é difícil, porém, é totalmente possível você, mesmo que você não tenha uma boa base, você consegue sim construir isso e ser aprovado nesse concurso. Afinal de contas, eu sou um exemplo disso. Nós já tivemos centenas de alunos que foram aprovados no concurso da SpaceX e também, dessa forma, muitos deles, a maioria, aliás, não tinham uma boa base. E nós temos, nós conhecemos também militares da nossa turma, de outras turmas que também passaram por um processo assim. Aqui no nosso canal, você tem entrevista com vários militares falando as histórias deles, contando as histórias deles e você vai ver que a maioria são histórias de superação, histórias realmente onde o cara teve que superar ali uma base ruim, várias dificuldades financeiras, tá bom? Então, você também pode, se você tomar a decisão correta, de correr atrás do seu sonho, tá bom? Então, se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui abaixo que eu respondo para você, posso ver, posso fazer outro vídeo. Tem muito conteúdo aqui no nosso canal. Se você colocar aqui na barrinha de pesquisa do YouTube, SpaceX Elite 1000, você vai ver uma cacetada de vídeos aí falando informações importantes para você e com certeza você vai ver que é uma ótima opção, uma ótima oportunidade para você, tá bom? Então, espero ter tirado suas dúvidas, tudo que você precisa saber sobre o concurso SpaceX, é isso, gay. Forte abraço, fica com Deus, fé na missão e até mais. Tchau, tchau.